Tomarei uso da palavra, agradecendo antecipadamente aos colegas, professores Jorge Martins e professor Pedro Conceiro, o convite para estar presente e participar nestas oficinas de investigação do CITSEM. Faço com muito gosto e cumprimento também especialmente o meu colega, professor Dr. José Miguel Sardiga, com quem tenho o gosto de partilhar estas oficinas, juntamente com os restantes colegas. E neste ensejo de agradecimento também queria agradecer a presença dos meus estudantes, alunos de doutoramento, que acompanham também esta sessão à distância e de todos os presentes, é claro. A minha comunicação, intitulada O tímido proceder e o justo medo das elites portuguesas durante a ocupação de 1808, não falo em invasão, falo em ocupação, explora discursos e imagens de um tempo marcado pela incerteza, pela incerteza do desfecho das campanhas napoleónicas em Portugal, que acabaram por reavivar direta ou indiretamente a memória da Revolução Francesa. No quadro de uma perspectiva transnacional, a temporalidade revolucionária, reavivada pelas campanhas napoleónicas na Península, foi revestindo manifestações polémicas, até conflituais, eu diria até mesmo polissémicas. A transversalidade e o caráter transnacional do campo político, num tempo de guerra global na Europa, imprimiram um traço muito vincado aos protagonistas que historiaram a guerra e que exprimiram juízos diferentes sobre o seu desfecho. Em termos de linguagem, a força elocutiva e a intencionalidade dos discursos patrióticos revelam alguns lugares comuns e acentuam divergências de opinião. Os autores e os oradores que pensaram aquele momento histórico recorreram muitas vezes às mesmas palavras para exprimirem ideias e conceitos opostos. O alcance semântico dos termos povo e revolução evidencia com clareza a existência de ideologias em confronto e, mais do que isso, a disputa por parte dos contemporâneos de vozes, locuções e conceitos fundamentais da linguagem política contemporânea. Por isso, subscrevo inteiramente o que o meu colega José Miguel Sarrica acabou de dizer no último ponto da sua comunicação, aqui singindo-me, obviamente, à discursividade política deste tempo. Mas é preciso ter presente que, no campo do imaginário social das elites, a convivência e o confronto com os franceses foram anteriores ao tempo das invasões francesas. As reações dos grupos sociais mais esclarecidos remontam ao final do século XVIII, com a divulgação do noticiário internacional e com a chegada a Portugal de, se não milhares, pelo menos de largas centenas de imigrados fugidos aos excessos da Revolução Francesa depois de 1789. Estes imigrados fixaram-se em território nacional, mediante auxílio e subvenção britânica, e aqui permaneceram, na maioria dos casos, até à instauração do consulado e do diretório napoleónico. No grupo dos imigrados franceses, prevaleciam, todavia, os aristocratas conservadores antirrepublicanos, como o conde de Quagny, que representava oficialmente o conde da Provence, futuro Luís XVIII, o conde de Vieux-Ménil, que substituiu temporariamente o conde de Goltz à frente do comando do Exército Português, o marquês de Tostão, que o regente nomeou o tenente coronel de Cavalaria, o conde de Novion, comandante da Guarda-Real da Polícia, e muitas outras figuras da nobreza e do clero, protegidas durante a convenção pelo embaixador francês, o conde de Chalon, que chegou mesmo a colaborar com a Intendência-Geral da Polícia, denunciando compatriotas seus, estabelecidos ou de passagem em Lisboa e no Porto, acusados de Jacobinismo. No seio do grupo dos imigrados franceses, os realistas e os membros da Igreja Galicana, que recusaram jurar a Constituição Civil do clero, contaram com o apoio expresso dos principais membros do Episcopado Português. Estes clérigos franceses distribuíram-se pelas várias dioceses do reino, hospedaram-se em conventos e foram acolhidos pela Fidalguia de Província e pelas melhores casas aristocráticas, servindo nestas casas como protetores e mestres de meninos. O conde de Lavradio, nas suas memórias, lembra que começara a estudar língua francesa com o entusiástico francês, chamado do Açô, e que pouco depois tivera como professores o abado de Boarret, um vendiano, e o abado de Alouar, ambos emigrados em Portugal. Como é sabido, depois da iniciativa do primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, de amnistiar muitos dos que se haviam exilado, e na sequência da assinatura da concordata, da concordata entre a França e Santa Sé de 1801, o clero e a nobreza expatriados puderam livremente regressar à França. Portanto, a colónia de imigrados franceses em Portugal foi diminuindo em número e importância. Os nobres e os oficiais incorporados no exército que ficaram ao serviço de Portugal colaboraram efetivamente com Junot antes e durante a ocupação militar francesa. Entretanto, e é preciso ter presente este aspecto, depois da proclamação do Império, em 1804, a hegemonia militar francesa no continente conduziu à abertura de mais uma frente militar, que sempre estivera na cabeça de Napoleão, mas que esperara o seu momento para ser aberta, e essa frente militar era efetivamente a Península Ibérica, mais concretamente Portugal e, por extensão, Espanha. Frente que, no caso português, foi meticulosamente preparada no plano diplomático. E eu quero aqui recordar que um cabo de guerra e ex-ajudante de Napoleão, o general Jean d'Oche Junot, acabou por ser nomeado em 1805 embaixador em Lisboa. O homem que vinha preparar a investida militar de 1807, por sinal por ele dirigida, trazia credenciais alargadas, de tal modo que arriscou contar espingardas antes da guerra, negociou apoios, certificou-se das clivagens internas na corte, das quebras de fidelidade dos grandes à realeza e da simpatia da elite mais politizada à causa continental napoleónica. Encontrou um grupo interessado na tradução do Código Civil francês de 1804 e estabeleceu uma rede de contactos no seio das mais influentes instituições do reino. As credenciais do embaixador Junot, que chega a Portugal em 1805, vinham acompanhadas de uma carta de Napoleão, dirigida a Dom João, na qual o príncipe regente era tratado como, e cito, muito amado, irmão, de primo aliado e confederado. Para todos os efeitos, Napoleão garantiu que o seu último embaixador em Lisboa seria recebido em solena audiência por um príncipe, e cito, enfeitado com um dos sete grandes cordões da legião de honra que o imperador lhe enviara. Idêntico agraciamento receberam os duques de Cadaval e de Lafões e os ministros Conde de Vila Verde e António de Araújo de Azevedo. Em suma, à medida que a tensão bélica no continente aumentava, a corte portuguesa espelhava a proteção do império, garantindo uma suposta neutralidade internacional, é claro, e aceitando tacitamente proteger a França e os seus cidadãos, mas de uma forma muito incapotada, evocando sempre a neutralidade. A este compromisso de um rei de palavra correspondeu, pouco depois de um João, ao recusar declarar guerra ao exército ocupante franco-espanhol. Antes da partida da corte para o Brasil, um edital régio ordenava que as autoridades locais e os agentes do poder central teriam que receber os franceses como amigos e como protetores. E assim aconteceu. O general francês apresentou-se então como protetor do reino, foi acolhido pelos membros do Conselho da Regência, pela Guarda Real da Polícia, pela Academia das Ciências, foi cumprimentado por membros da maçonaria, pela hierarquia eclesiástica e instalou o seu quartel-general em Lisboa. Procedeu a pequenas alterações na composição do executivo, até fevereiro, início de fevereiro de 1808, data em que todas as ordens passam a ser não em nome do príncipe regente, mas do imperador Napoleão. E portanto, de certa maneira, o período de ocupação efetivo começa em fevereiro, mas a verdade é que há uma conivência institucional que possibilita estes arranjos governativos e o exercício de um poder conjunto francês e português. Para o reconhecimento do papel político de Junot, foi decisiva a cooperação leal do Conde de Novion, comandante da Guarda Real da Polícia. A Duquesa da Brantes, que estivera em Lisboa durante o período da enviatura diplomática do seu marido, a Duquesa da Brantes, a Laura Pére Mondo, Duquesa da Brantes, era casada com Junot, como sabem, e portanto ela, nas suas memórias e também depois no souvenir de Unão de Laçada, acabaria por registrar algumas impressões do tempo em que esteve em Lisboa e das notícias que depois foi recebendo do marido durante a primeira invasão napoleónica. E então, o que ela confirma é que o Conde de Novion, que desde há muito tempo era amiga da família, favoreceu objetivamente a instalação do governo francês de ocupação. E entre outras manifestações de complicidade política, a mesma autora recordou também o papel preponderante do corpo de comércio da cidade, da capital, tal, não é? Cujas mais influentes figuras bem conhecia e o acolhimento prestado por alguns nobres. Tudo isto em nome do poder do imperador francês. Portanto, fala mesmo de um punhado de nobres, eclesiásticos e magistrados que secundaram as pretensões do marido a ser governante em nome de Napoleão em Portugal. E em cumprimento deste desígnio confirmou que o seu punhado, estamos a falar do senhor Jufre, foi encargado por Junot de arranjar Queluz e Cito, e Queluz tornou-se o que devia ser uma residência reservada ao homem que detinha o poder no país. O palácio requeria a presença de uma aristocracia de corte, o palácio de Queluz, é claro, e os nobres e os oficiais franceses residentes em Portugal e incorporados no exército português antes da ocupação não deixaram de estar presente nas festas palacianas celebradas em Queluz, assim como alguns burgueses e ilustres e muitas famílias da mais alta aristocracia lusa, habituadas ao convívio com as famílias aristocratas e emigradas após a Revolução Francesa. A adesão de alguns nobres e titulares à nova ordem política é um caso complexo. Revelou em muitos casos um afrançamento ideológico conservador. Respeitando a mobilidade então registrada no grupo da mais alta nobreza, o número de titulares que não partiu para o Rio de Janeiro e que permaneceu no Reino andou sempre em torno dos 52% do total das casas titulares portuguesas, isto numa estimativa recente da autoria do grande especialista da nobreza portuguesa, Nuno Gonçalo Monteiro. Portanto, estou a reproduzir aqui uma estimativa feita por um autor que conhece bem o tema. Entre os titulares da nobreza havia quem visse em Napoleão, portanto, há muitas, muitas casas nobres que permaneceram no Reino, é importante ter esta noção, não é? Entre os titulares da nobreza havia quem visse em Napoleão um salvador à altura da grave crise que o país enfrentava. Temerosos, alguns representantes das casas esperavam que, sob o domínio napoleónico, o espírito reformista vingasse, mantendo intactas as estruturas do antigo regime, aquelas que lhes permitiam, efetivamente, os seus rendimentos, a arrecadação das suas comendas, enfim, manter vivas as suas casas aristocráticas. Depois da expulsão dos franceses, as figuras proeminentes da nobreza e do clero que aderiram, por convicção ou por poação, ao governo de Junot, tentaram, por todos os meios, salvar o seu bom nome e levar a face. Entre a grande maioria dos que haviam sido acusados de colaboracionismo, houve também quem fosse sentenciado por crime de lesa machetada e traição à pátria. Quase todos acabaram por ser absolvidos, mas é um facto indesmentível que a conjuntura de 1807 e 1808, e torno novamente a citar Nuno Gonçalmo Monteiro, mergulhou o grupo numa crise de identidade e tornou-o objeto de críticas que teriam um amplo eco nos anos subsequentes. Fim de citação. Dos elementos afastados da esfera governativa, conhecem-se as alegações justificativas de Pedro Mel Breiner e do Conto de Sampaio, tendentes a elibar pessoalmente os mesmos de qualquer crime de traição. A sentença da relação do Porto, de 8 de agosto de 1809, encerrou o processo destes dois réus, dando-lhes razão, e é muito interessante que o parecer dos magistrados daquele tribunal tenha admitido que, segundo o direito natural e das gentes, passo a citar, e mesmo segundo o direito civil, as ações necessárias e estruquidas a estes réus não podiam classificar-se como criminosas. Tanto mais que, em circunstâncias tão excepcionais e imperiosas, não deveria confundir-se, e isto é também o título da minha comunicação, o tímido proceder de um justo medo e iminente perigo com as sinistras maquinações dos mal-intencionados. Bom, além destes governantes, a nobreza titulada, representada pelo Conde da Iega, aderiu de forma aberta à Conceção Hordeira do regime bonapartista, apoiando explicitamente o nome. Aires de Saldanha, Albuquerque, Coutinho de Matos e Noronha, segundo o Conde da Iega, pertencia a uma casa recente, criada em 1758, e estava ligado por casamento à Dona Juliana, filha da Marquesa da Lorna. Tinha servido a monarquia como embaixadora em Madrid até o ano de 1807, tornou-se conselheiro de Junou e encarregado da repartição da justiça e conseguiu favores conhecidos, apreciáveis, durante o período da ocupação francesa, e na qualidade de deputado mais antigo da Junta dos Três Estados, foi ele que, em representação da nobreza, planeou dirigir ao representante de Napoleão em Portugal, neste caso Junou, provavelmente mancomunado com Junou, uma petição favorável às suas aspirações de mando pessoal, como tão bem e de um plano ficcional, Raul Brandão explorou numa obra clássica que todos, enfim, deverão conhecer. A cerimónia viria a revelar-se, contudo, decepcionante para as intenções do governante francês. Segundo relata Jacombe Ratton, numa obra também muito conhecida, nas recordações de Jacombe Ratton, sobre as ocorrências do seu tempo, a Junta dos Três Estados recebeu ordem para comparecer, e a Real Junta de Comércio compareceu, nesta sessão dos Três Estados, e ele diz mesmo, diz o Ratton, que foi em corpo com três colegas à Junta, onde se nos declarou se éramos chamados a assinar um peditório de um rei a Bonaparte. Portanto, está claramente aqui a ideia de pedir um governante para Portugal. Portanto, estava a dizer que esta petição constitucional foi assinada por um conjunto não muito vasto, restrito, de magistrados e homens ilustrados, entre os quais estava efetivamente o prefaciador do Código Civil, o tradutor do Código, José Joaquim Freira de Moura, um outro magistrado que vem também a ser muito influente no vintismo, Bento Pereira do Carmo, e outras figuras também influentes. A súplica constitucional escrita por mão hábil após ter sido traduzida para francês foi do conhecimento de todos os membros presentes na Junta, naquela tal reunião da Junta dos Três Estados. Segundo a duquesa de Abrantes, o documento, pelo que continha e pelo facto de ter sido subscrito por tão ilustres personalidades, provocou, e agora cito, náuseas ao pobre coração de Junot, que conservou o papel e não o enviou a Napoleão, como se tinha comprometido a fazer perante os membros da Junta dos Três Estados. Como fica provado, não foi linear, nem pendeu sempre para o mesmo lado a posição das elites portuguesas perante Napoleão. De qualquer modo, ousamos afirmar que Portugal teve, no início do século XIX, o seu momento Napoleão, o momento assente no primado da outorga constitucional, e a ideia da outorga constitucional é uma ideia-força que atravessará o século XIX português. A súplica constitucional de 1808 condensou, de facto, ideias e aspirações de mudança, portadoras de novos e de antigos valores, de valores modernos e antigos, formulados em oposição ao antigo regime e marcados pelo horizonte de expectativa próxima de integração de Portugal no Império Continental Natural. O cenário político-constitucional arquitetado em 1808 assentava num corpo de princípios consagrados na Constituição Francesa do ano 8, isto é, a Constituição Francesa de 1799, mas tinha também uma matriz internacional, ou seja, inspirava-se na Constituição otorgada por Napoleão ao grão-docado de Varsóvia. E, portanto, e também estava associada ao confessado designio, ao propósito de vigorar em Portugal no Código Civil de 1804, que mudaria completamente a estrutura social e jurídica deste país. A linguagem moderna da cultura política afrancesada, partindo de pareceres doutritalmente fundamentados sobre o Estado e os direitos de cidadania, encontrou, portanto, eco nos passos e meios que funcionaram como grandes mediadores da modernidade política, a partir de então, os periódicos, a imprensa em geral, os clubes, as associações e as lojas maçónicas. Portanto, o aparente clima de liberdade criada em 1808 e o intenso debate de ideias que a partir de então se desenrolou na sociedade portuguesa, foi brutalmente suspenso pelos governadores do Reino, que aceitaram pôr em marcha um programa de militarização do Estado com o aval da Grã-Bretanha e de repressão policial, concentrando com as diretrizes recebidas ou vindas do Rio de Janeiro. E exemplo disso são as deportações e as prisões em massa, nomeadamente da setembrizada, e mais tarde as brutais execuções dos implicados na chamada conspiração Gomes Freire de Andrade, que atingiram influentes figuras da nossa elite militar. Por fim, gostaria de destacar um outro aspecto da adesão ao bonapartismo, vulgarmente descurado, refirmo aos titulares ligados ao Exército, que, atraídos pela grandeza e pela organização da Grande Arnée e pela figura mitificada de Napoleão Bonaparte, aderiram à chamada Legião Portuguesa. Testemunhos da época confirmam que alguns nobres e altas patentes do Exército Português não partiram coactos, como aconteceu a muitos soldados, esses sim, foram quase obrigados a integrar a Legião, e entre esta elite militar que não partiu coacta para a Legião Portuguesa, eu salientaria o Marquês da Lorna, D. Pedro de Almeida, Portugal, titular com provas dadas na campanha do Rousselhão, e de 93-95, e conhecido pela sua resistência à estratégia da retirada da família real para o Brasil, que assumiu o comando da Legião Portuguesa. Deste corpo fizeram parte o Marquês de Malé, o Conde de São Miguel, o Conde de São Pogal, e outros oficiais de alta patente, como Gomes Freire de Andrade, Emanuel Inácio Matheus Pamplona, Porto Real, futuro Conde de Subserra, e José Carlos como Lobo Moço Fidal da Casa Real. Todos eles eram militares de formação, e à exceção do Marquês da Lorna, que tinha mais de 50 anos, os restantes encontravam-se na faixa etária compreendida dos 30 e os 40 anos. Portanto, os vínculos à maçonaria de muitas destas figuras deram frutos, originando a instalação da primeira loja maçónica portuguesa fora de fronteiras nacionais, em Grenoble, com o nome de Cavaleiros da Cruz, sob o Benuralato de Gomes Freire de Andrade. As mais altas patentes da legião portuguesa participaram em campanhas do Império até 1813, no Império Napoleónico, distinguindo-se em batalhas célebres, como a Batalha de Vagran, Smolensky e Morodino, e os oficiais e comandantes portugueses que mais destacaram receberam, em França, a Legião de Honra, o Marquês da Lorna, em cima à lista dos que morreram em combate, às portas da cidade de Konigsberg, fim da guerra o número residual de homens terá regressado, destes homens que fizeram parte da região portuguesa terá regressado à pátria. A terminar direi e peço desculpa porque acho que já passei um bocadinho no meu tempo, que a persistente linha de silêncio que suspendeu a evocação histórica transicional deste período seminal da nossa conturbada contemporaneidade tem escamoteado não as questões da guerra e da diplomacia, mas os problemas da difícil unidade política da resistência. E uma das chaves para a compreensão da subalternidade conferida aos testemunhos ideológicos e pessoais dos portugueses que passaram pelas trincheiras da resistência e pela adesão ao bonapartismo prende-se de facto com o medo sentido por muitos de ajustes de contas imediatos e de represálias posteriores. No interior das famílias guardavam-se segredos e ocultavam-se verdades difíceis de pronunciar em público. A casa de Almeida Garrete não escapava à regra. As invasões francesas haviam provocado alterações de monta na pacata vida familiar do futuro escritor. com a guerra à porta em vésperas da entrada de Sult na capital Nortanha António Bernardo da Silva selador moro da alfândega do Porto pai do jovem Almeida Garrete deixou para trás os seus negócios na URB um rico património e uma vida da bastança tipicamente burguesa para abraçar a mansidão de uma existência pacata nos Açores na companhia da sua mulher e dos seus filhos o pequeno João Leitão João Batista da Silva Leitão então com nove anos de idade prosseguiu em Angra os seus estudos sob a esclarecida batuta do seu tio paterno Dom Frei Alexandre da Sagrada Família mas ficou sempre a consciência do mundo que perdera e com essa consciência do mundo que perdera o jovem Garrete sentindo-se tocado pelos sonhos desfeitos de uma geração e pelo fulgor dos ideais que faziam mover homens povos e nações tornara-se um secreto admirador do curso cujo vulto fantástico seduzia a sua imaginação a sua imaginação tocada por um certo gosto cavaleiresco e pelo certo gosto pelas lendas populares antigas projetou essa precoce idealização da figura de Napoleão numa passagem das viagens da minha terra em que o narrador começava por confessar e cito ter pena de nunca ter visto Junot nem o Manetta personagens que à distância terão ficado gravadas na memória juvenil de Garrete e logo a seguir no ardor dos sentimentos e lembranças que causavam enguiço a palavra é dele lá estava Bonaparte que conforme diz por citar tantos homens e malcrenças era necessário que fosse um bem grande homem para quebrar talvez o enguiço o retrato de Napoleão de tempos idos furtivamente captado ou capturado à balbúrdia da feira de São Lázaro no Porto comparecia assim no romance nas viagens da minha terra como o ícone de um mal de juventude que deixara marcas profundas no imaginário político de uma geração afinal da geração cujas ideias haveriam de triunfar em 1834 muito obrigada e desculpem por ter ultrapassado um bocadinho o tempo um bocadinho o tempo tão legal um bocadinho o tempo parceم entre uma